O Programa Odisseia Judaica Chor Vat Itri Em nossa jornada de hoje estamos seguindo no topo de uma colina na região da Esfilar nas montanhas baixas da Judéia Aqui, agora, eu estou passando no caminho romano que chegava ao topo da colina neste vilarejo judaico do primeiro século Chor Vat Itri é um dos sítios arqueológicos mais interessantes na região central da Esfilar da Judéia não muito distante de outros sítios importantes como Tela Zeca Telo Sukho e Rir Bet Khaefá este local se junta a uma grande herança histórica e cultural do povo de Israel desde a antiguidade Chor Vat Itri foi uma importante cidade judaica durante o primeiro século e após a revolta judaica se tornou um esconderijo para os sobreviventes O local é repleto de passagens subterrâneas e banhos rituais o que demonstra a identidade judaica do vilarejo Aqui, por exemplo nós podemos ver esta passagem secreta do interior de uma das casas Portanto, como há muitas passagens como essa ou poços é necessário muito cuidado para o viajante que se interessa por visitar este local Aqui nós podemos ver mais uma passagem de dentro de mais uma residência Isso se deve pelo fato de que os moradores se prepararam para um possível ataque dos romanos criando esconderijos debaixo de suas próprias casas Outros utilizavam esses esconderijos também como um depósito para sobreviver em tempo de necessidade O historiador romano, Dião Cássio alegou que os romanos destruíram nada menos do que 985 aldeias judaicas ao suprimir a conhecida revolta de Barcová a segunda revolta judaica Eu acredito que nós temos escavado uma daquelas aldeias em um local conhecido como Horvá-Tetri que está localizada a apenas 15 milhas a sudoeste da capital da revolta o vilarejo de Beitar ao sul de Jerusalém No final da revolta a aldeia de Itri foi violentamente destruída e queimada Homens, mulheres e crianças foram enterrados em uma vala comum Um exame do que restou dos ossos revela que uma das vítimas foi decapitada A espada deixou marcas de corte sobre a vértebra de seu pescoço Talvez a descoberta mais significante na escavação em Horvá-Tetri era o levantamento da obscuridade de uma aldeia típica judaica que experimentou a mão pesada do sufoco militar romano na revolta judaica em 66 e 70 da era cristã em que o templo foi destruído e também durante a segunda revolta judaica liderada por Rubar Ková entre 132 e 135 da era cristã Agora eu estou entrando dentro de um mausoléu Ele foi muito bem escavado muito bem decorado mas como vocês podem ver aqui este túmulo foi violado por ladrões de antiguidade que o quebraram e saquearam não deixando ali as riquezas que poderiam ser investigadas pelos arqueólogos Porém, o detalhe arquitetônico é impressionante Os eventos violentos que aconteceram em Itali continuarão a ser um mistério e o que passaram os judeus aqui cerca de dois mil anos atrás ainda vai ficar na parte obscura da história da humanidade Mas uma coisa nós não temos dúvida Essa era uma aldeia vibrante judaica no período do segundo templo Seus moradores judeus foram massacrados e esta cidade ficou enterrada por cerca de dois mil anos Em Rovata e Itali também foram encontrados Mikvaot ou seja, banhos rituais de purificação Cada um dos banhos rituais atendia especificamente aos requisitos religiosos A água deveria ser transmitida a ele naturalmente e não a partir de fontes externas E cada um continha pelo menos 570 litros de água o suficiente para dar profundidade para a imersão completa Este aqui, no caso, tinha muito mais do que isso Banhos rituais como esse demonstram que a preocupação da população judaica de manter os seus rituais religiosos mesmo debaixo da opressão dos romanos Música 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 A CIDADE NO BRASIL Muitos outros artefatos interessantes foram encontrados em Horvato e Ítri. Cerâmicas com o nome do local, um forno, copos feitos de pedra que mantinham a purificação e até mesmo uma moeda da época da Revolta Judaica. Não deixando dúvida, esta é realmente Cafaitra, citada por Flávio Joséfo em seus relatos da Revolta Judaica. As escavações em Horvato e Ítri nos revelam o quão cruéis foram os romanos. Eles esmagaram os judeus sem ter pena nem mesmo de crianças e mulheres grávidas. O Império Romano também sucumbiu, mas o povo de Israel está vivo. E agora, dois mil anos após estes massacres terríveis, vemos a história sendo restaurada bem diante dos nossos olhos. Nós vamos em seguida adiante pela Odisseia Judaica, Dei Jehovat Itri. Música Música Música